E aí jovens como é que tá hein aqui é auxílio do canal CJ Porto Tec eu não sei se eu já cheguei a comentar com vocês mas eu curto muito escutar música no fone de ouvido tá gosto demais para música e tal e jovens este fonezinho aqui que eu fiz até unboxing dele aí é um fonezinho maravilhoso da Lenovo e ele tem um áudio muito bacana e o meu celular aqui tem o Dolby Atmos né que funciona muito bem só que aí eu pensei cara como um aparelho que não tem Dolby Atmos pode também proporcionar um som bacana aí sem root sem bootload desbloqueado sem nada então eu encontrei um aplicativo aqui que infelizmente ele é parte dele é pago tá parte desse aplicativo é paga só que ele traz um benefício muito interessante que é um equalizador inteligente tá que aplicativo é esse é esse aplicativo aqui ó áudio Max tá o que que esse aplicativo faz esse aplicativo aqui intensifica é sons Bluetooth ele vai te pedir é permissão e tem uma interface muito bacana essa opção aqui ó é dsfx tá digital som de fx ela funciona por cinco minutos só só na versão paga que você tem ela funcionando constantemente tá eu vou fazer o seguinte eu vou pro lugar meu fone de ouvido aqui tá ó ele conectou já aqui tá vendo e agora nós vamos ver lá o aplicativo certo aqui em cima ele reconhece qual é o dispositivo que você tá usando tá eu não tenho como infelizmente mostrar o áudio para você está do do fone de ouvido porque não tem como né jovem não tem como e o áudio é do sistema muda muito pouca coisa tá então aqui em cima ele tem links para você usar leitor de música aberto tá vendo o problema é que quando você clica e te gerente encaminha para loja de aplicativos eu achei isso muito esquisito tá mas o que que acontece você pode tá abrindo normalmente tá aqui ele tem a opção de você minimizar ele ele vai tá aqui ó você pode clicar aqui fechar e aqui algumas configurações por exemplo aqui ó versão pro nem qualificar e tal aqui embaixo personalizar mudar o idioma usar o modo dark utilizar janela flutuante mostrar janela flutuante botão flutuante eu posso tá ativando aqui ele vai ativar um botão flutuante é forte alto tá e outras outras coisas aqui tá outras aplicações aqui é o visualizador ó você pode utilizar vários outros aplicativos tá vendo e vou voltar aqui para gente ir lá para o aplicativo mesmo funcionando tá eu vou botar só uma música para passar aqui vou botar aqui o Jimmy Cliff quem é dos velho dos velho aí vai conhecer o Jimmy Cliff e aqui jovens é aquele negócio né você pode tá mudando aqui a e você pode tá mudando aqui o equalizador tá vendo aqui é o digital sound quando você ativa tá vendo ele funcionará durante cinco minutos e pede para você comprar o próprio e eu vou te falar uma coisa faz uma diferença isso aqui cara e aqui embaixo cara ele tem essas opções aqui ó é base boost loucura e arredondar aqui tá o que que é o base boost é você aumentar o batido tá você aumentar a potência do batido aqui embaixo loucura esse loucura aqui você estoura o som eu não gostei disso aqui tá é para aquelas pessoas aí que que o fone de ouvido tá no talo e ele quer mais um tá e arredondar é tipo uma nitidez do áudio tá então é um aplicativo bonito uma interface bacana e funciona muito bem tá funciona muito bem eu gostei desse aplicativo que eu vou deixar o link dele na descrição da própria Play Store tá então é é um aplicativo que parte é pago ele não tem propagandas eu não vi propagandas nele certo eu vou cancelar aqui aqui eu não vi propagandas nele e aqui nesse fone da da Lenovo que eu peguei que tem um baixo um batido bem interessante cara ficou top demais usar esse aplicativo tá então é uma dica para quem gosta de escutar música aí no fone de ouvido sensacional tá me fala aí se vocês querem um review análise desse aqui nesse fone aqui tá eu vou tá passando para vocês bom galera então é isso aí quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fique com Deus e tchau